A CIDADE NO BRASIL Estamos procurando um artista. Alguém que possa restaurar uma coleção recentemente adquirida de fitas de vídeo danificadas. Bom, danificadas como? Por fogo, fumaça. Só tem um detalhe. Os materiais são muito frágeis, não podem ser movidos. Teria que trabalhar na nossa unidade de pesquisa remota em Catskills. Criar esse arquivo, montar esse quebra-cabeça... Bom, isso significaria muito para todos que perderam alguém naquele incêndio. Eu sou Melody Pandras. É 11 de março de 94, 10h32 da manhã. Esse é o primeiro dia do trabalho de história oral sobre o edifício Visser. Agora eu vou bater em algumas portas. Me desejem sorte. Você tá ouvindo? Ouvindo o quê? Tem alguma coisa... Nesse lugar... Que te chama. Oi? Oi! Dan, tá tudo bem? Você tá bem? Você disse que andou vendo coisas aqui. Mark, eu tô bem. Sério, eu juro. O que porra tá acontecendo nesse prédio? Que tipo de jogo vocês tão jogando? Quem é você? Nós somos pioneiros... da imaginação. Nós vamos conseguir. E todo o tempo... Será como um só. Por favor... Por favor, me encontra.